É jogador de futebol, meu sonho era ser jogador de futebol, eu na oitava série eu estudava no Colégio Marista em Goiânia e fazia parte da seleção do colégio, eu era goleiro, com essa altura minha eu era goleiro, mas eu me garantia porque assim, modéstia e a parte, eu era razoável, mas principalmente quando era salão era tranquilo, salão não tinha problema nenhum e tinha aqueles jogos de sete, né? Mas no Colégio Marista em Goiânia a gente tinha um campão quase com oficial, aí era mais difícil pra mim, mas mesmo assim eu me garantia. É a violência, né? É a violência na hora de subir na área, é a violência no cruzamento, né? Eu tinha um zagueiro naquela época, que vocês vão lembrar dele, ele era zagueiro, o Gaúcho, aquele centroavante do Palmeiras, do Flamengo, ele era zagueiro, o Gaúcho era zagueiro, aí depois ele foi volante e quando o Mineiro, o olheiro do Flamengo, foi vê-lo jogando no Atlético Goianiense lá em Goiânia, é um amistoso que teve... O Gaúcho jogou com você? Jogou, o Gaúcho jogou comigo, era meu zagueiro, sabe? E isso ele me salvava, porque ele era um monstro na bola alta, eu só gritava, é sua Gaúcho! Ele subia, eu lembro daquele cabelinho loiro dele e pá. E aí quando o Mineiro foi ver, ele jogou no meio de campo, ele jogou como um meia, era um amistoso, e ele meteu uns quatro gols nesse dia, aí eu me lembro que a gente encontrou depois na casa de um amigo nosso, depois do jogo, aí ele falou assim, cara, o Flamengo tá me querendo. Aí eu falei, caramba, que coisa boa, é mesmo? Ele falou, é, tinha um olheiro hoje no jogo e acabou o jogo e ele perguntou se eu tava afim de passar um tempo lá no Rio. Isso era infanto ainda, isso devia ser o quê? Sub-17 hoje, era infanto. Aí ele falou assim, só que tem um problema, ele me quer de centroavante, porque eu marquei quatro gols hoje. Aí eu falei, Gauchão, Flamengo, você vai até de goleiro, cara, você vai até de goleiro, vai embora. E aí ele foi. Sabe, foi você que pediu, é os caras que tão te querendo, vai. E aí ele foi, mas o Gaúcho era zagueiro, então isso aí me ajudava muito no campo. E no salão era monstro, né, porque ele batia muito forte, né. Ele jogava atrás também, mas ele batia muito forte. Quando é um fixo que é alto, que é bruto, é difícil, né, você não tira a bola do cara, distribui bem. Eles tinham uma proteção de bola, o Gaúcho não era um craque, né. O Gaúcho era um cara que tinha um chute forte, subia muito bem e protegia bem a bola, né. Então era um centroavante. Era um centroavante. Era um centroavante e fez gol pra caramba. Então aí eu pensei até em, meu pai tinha um amigo dele que era dirigente do Quilmes, da Argentina. O Quilmes foi o time que revelou o Fijol, que pra mim foi um dos melhores goleiros do mundo, era um ídolo. Aí eu quis até passar uma temporada lá, fazendo estágio, porque era o time do Fijol. Mas eu vi que eu fui pro Goiânia, o Goiânia é um time lá de Goiás, que tá de volta agora, a primeira divisão. Era um time até que teve uma passagem boa pro Goiás. E eu fui jogar no Goiânia no Infanto. Mas o goleiro, talvez vocês devem lembrar dele, quando eu cheguei lá o goleiro titular era o Hugo. O Hugo foi um goleiro que jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, jogou na seleção de base. Era um goleiro alto, muito bom. Aí eu olhei, cara, fiquei três meses, era longe pra caramba, pegava uns dois longos pra chegar lá. Aí eu olhei e falei, cara... Você fala assim, irmão, que me fode a comparação, né? Três meses com esse cara aqui, eu não vou jogar nunca. Aí eu encerrei minha carreira. Eu encerrei minha carreira ali com 17 anos e tal. Mas eu queria ser jogador de futebol. Era o meu sonho, era ser goleiro. E daí você desistiu de lá e você já foi... Ah, eu fiquei jogando... É o que eu tava contando do Marista. Eu fiquei jogando na seleção do Marista, que já era o máximo pra mim. Na oitava série, o Marista lá em Goiânia ia ter a oitava série, ele não tinha segundo grau. Aí na oitava série, que hoje é nona, né? Eu tomei bomba, né? Tomei pau de propósito pra ficar na seleção ainda. Pra não sair do tipo... Você sendo repetente, fica mais fácil ainda. Fiquei lá e tal.